Um jogo que tem uma tradição a favor do Bangu. O Bangu não perde para o Vasco há três anos. E há dois anos está invicto aqui no Maracanã. Veja o que aconteceu nesse jogo. Logo no primeiro minuto, uma boa chance para o Vasco. Tabela entre Romário e Roberto. Romário recebeu dentro da área, veja só. Mas o goleiro Gilmar foi mais rápido e aliviou a situação. Resposta do Bangu só aos 15 minutos. Bola esticada na ponta direita para Marinho. Ele vai cruzar. Macaé e João Claudio não acertam e a bola vai para fora. Aos 39, Mário tabela com Macaé. Macaé limpa a jogada. Dá o chute nas costas de Mário e a bola entra, mas não valeu. Mário estava impedido. Veja de novo para o traço do gol. E foi isso no primeiro tempo. O segundo estava muito melhor. Aos 12 minutos, Roberto foi brilhante. Lincou a jogada e viu o Mauricinho livre. Ele penetrou sozinho, mas cadê a tranquilidade. Chutou em cima de Gilmar. O rebote foi dele mesmo. Ele limpou o lance, viu o Roberto e ele chutou. Certinho, mas no travessão. Veja agora de outros ângulos. Primeiro o Mauricinho. O rebote é dele mesmo. E depois o Roberto. O Vasco não fez. O Bangu vai fazer. Uma falta no ataque. A jogada ensaiada contém uma armadilha. O Vasco vai cair nela. Mário bate para Marinho. Ele cruza. Macaé completa. Se Macaé não fizesse, Claudio Adão faria. Veja de outro ângulo. Eles foram surpreendidos na jogada. Eu acho que a simplicidade é a alma do futebol. E o Bangu quase fez o segundo. Lançamento de Mário para Arturzinho. Ele penetrou livre. Veja só. Se livrou de Gilmar. Se aponta a falta. Olhou. Chutou. A bola bateu no poço. Voltou certinho nas mãos de Acasso. Veja só. Sorte do Vasco. O azar do Bangu. O Vasco tenta o empate um minuto depois. Luiz Carlos põe na área. Gilmar se atrapalha. Joga a bola para o alto. Romário bate de primeira. E Jair salva. Em cima da linha. O Vasco continuou na pressão. Veja que sequência impressionante. Roberto ajeita de cabeça. Fernando bate. A defesa espetacular de Gilmar. A bola sobra para Roberto. Ele bate e as algas salva. E salva outra vez. E mais uma vez. O Bangu responde com o talento de Marinho. Veja só. Ele ameaça para um lado. Ameaça para o outro. E o chute é surpreendente. O travessão salvou o Vasco. Veja de novo a habilidade de Marinho. O rebote foi do Bangu. O Arturzinho dominou e ajeitou para Cláudio Adão. O chute é que foi para fora. A Cássio ficou revoltado neste lance. Reclamou do árbitro José Roberto Reit. Aí levou o cartão amarelo. Continuou reclamando. E saiu o cartão vermelho. O Vasco já tinha feito as duas substituições. Teve que improvisar um goleiro. Surgiu o ponta esquerda Silvinho. Que já estava jogando improvisado no meio. Ele colocou a camisa de goleiro em cima da camisa de jogo. E partiu para a sua nova missão em campo. Os jogadores do Bangu parecem que não levaram fé. Veja só esse chute de Mário. Deve ter achado que era só chutar que a bola entrava. Faltou acertar o gol. E quando o Bangu chegou na área neste ataque pela direita. Silvinho mostrou que tinha alguma noção da posição. Veja só como ele sai bem nos pés de Mário. Colocando para escanteio. E Silvinho se empolgou tanto que decidiu fazer aquilo que poucos goleiros sabem fazer. Sair de soco na bola pelo alto. Só que aí ele disputou com o próprio zagueiro Nilmar. O rebote foi de Arturzinho e ele chutou para fora. E para a felicidade de Silvinho o jogo acabou aí. Bangu 1, Vasco 0.